Eu não tenho ódio de ninguém. Eu acho que a gente pode ter adversário, mas não precisa ter inimigo. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado. Mas as pessoas são obrigadas a respeitar aquilo que está acontecendo e benefício de todo no país. Por isso é que eu acho que o Bolsonaro foi estúpido quando fez, sabe, essa decisão que ele tomou, essa graça que ele fez. Porque ele acha que é graça mesmo, sabe? Não graça no sentido do benefício jurídico, mas a graça do ponto de vista de sorrir. Eu acho que ele foi medíocre. Apesar, sabe, que essa é uma discussão que eu nem comentei nada, porque tudo o que ele queria era o que aconteceu. Ele abafou o carnaval. Ele fez isso na quinta-feira, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça no auge do noticiário. Porque tudo o que ele quer é que ele permaneça no noticiário e ele não tem nenhum interesse se é coisa boa ou ruim. Do jeito que ele é, pode ser ruim que ele goste a si mesmo.